Música Ortografia aula de número 2 pessoal E nesta aula nós veremos Ex-esa com Z E ex-esa com S Quem não se inscreveu no canal Vai lá e se inscreve, curte, compartilha Nas redes sociais e dá joinha Nos vídeos pessoal Pois bem, ex-esa com S A gente viu que existem aí na língua portuguesa Os substantivos Que são palavras que dão nomes aos seres E os adjetivos são palavras Que caracterizam os substantivos Então eu tenho aqui cidade moderna Moderna é adjetivo Caracterizando aí o substantivo cidade Parede verde, verde é adjetivo Caracterizando o substantivo parede E praça arborizada Substantivo e adjetivo Dentro dos substantivos Existe uma classificação aí Que se divide em Substantivos concretos e substantivos Substantivos abstratos pessoal Exemplos de substantivos concretos Céu, carro, faca, ônibus, caneta E aqui eu tenho exemplos de substantivos abstratos pessoal Sentimentos, tristeza, qualidades, beleza Pobreza, ação, doação, estado, pobreza E sensações, fome Percebam que nenhuma dessas palavras aqui Na lista dos substantivos concretos São sentimentos, qualidades, ações, estados ou sensações Essa é a diferença entre o substantivo concreto E o substantivo abstrato pessoal Pois bem Observe que eu tenho aqui Tristeza, beleza e pobreza Substantivos abstratos Trazendo eles pra cá Agora eu tenho adjetivos Adjetivo triste Adjetivo belo E adjetivo pobre Aqui do outro lado Eu tenho substantivos abstratos Tristeza, beleza e pobreza Que já estão até aqui O que que dá pra entender daqui? Que os substantivos abstratos Derivados de adjetivos São grafados com Z Eza, eza e eza É daqui que vem a seguinte regrinha Substantivos abstratos Derivados de adjetivos São grafados com Z Então eu tenho aqui uma lista de adjetivos E se eu quiser tirar daqui Alguns substantivos abstratos Com certeza eles serão grafados com Z Olha os exemplos aqui Ríspido, rispidez Nítido, nitidez Ácido, acidez Estúpido, estupidez Triste, tristeza Fraco, fraqueza Magro, magreza E miúdo, miudeza Essa regrinha não é difícil Ela é fácil Basta aí que vocês reconheçam O que que é um substantivo abstrato E o que que é um adjetivo pessoal Então grave Substantivos abstratos Derivados de adjetivos São grafados com Z E é daí que a gente vai ter O ex, eza com Z Fácil, fácil Pois bem Ex e eza com S A regrinha aqui Desculpe É bem tranquila Emprega-se ex e eza com S Em substantivos que indicam Origem, nacionalidade, estado social E títulos de honra Calma A regrinha ela é mais longa Mas não é difícil É bem fácil Quer ver? Ó Substantivos que indicam origem Camponês é a pessoa que vem do campo Que se origina do campo Montanhês é a pessoa que se origina da montanha Vai ser escrito com certeza com ex E nacionalidade Francesa quem nasce na França Portuguesa quem nasce em Portugal Também ex com S E aqui embaixo nós temos Burguês que é um estado social E Marquês que é um título de honra Também ex com S Não é difícil Parece Mas não é Só estudar um pouquinho Dar uma decoradinha aqui E procurar entender o processo Aqui embaixo nós temos a seguinte regrinha Substantivos femininos são grafados com ex a S Os femininos dessas palavras E qualquer outro feminino Vai ser gravado com ex Exa S Pessoal Camponês Camponesa Francês Francesa Montanhês Montanhesa Português Portuguesa Esse final exa É próprio dos substantivos femininos Exa com S E aqui também dá pra colocar uma outra regrinha A regra que a gente viu aí na aula passada S na palavra primitiva S na palavra derivada Se tem S aqui na palavra primitiva A derivada vai ser com S também Pessoal Não é difícil Olha o exercício aqui Nobre, nobreza, barão, baronesa Com Z ou com S? Com Z ou com S? Só pensar um pouquinho Nobreza é um substantivo abstrato Que deriva do adjetivo nobre Então é com Z pessoal E aqui eu tenho o feminino Feminino de barão, baronesa Se é feminino Substantivos femininos são grafados com exa S Então vai ser baronesa ali com S Pessoal, viu? Que fácil Nada difícil Atenção Que é o que pode acontecer aí Numa questão de concurso Eu tenho aqui a palavra Pequenez Pequenez Olha, final ex com Z E final ex com S Por quê? Pequenez, pessoal É um substantivo abstrato Que deriva do adjetivo pequeno A pequenez da pessoa Muito pequena Em sentimentos, digamos assim E a regra diz que Substantivos abstratos Derivados de adjetivos Grafam-se com Z Substantivo abstrato Derivado de adjetivo Grafa-se com Z E aqui embaixo Eu tenho Pequenez Que nada mais é Do que o cãozinho aquele, né? Ou a pessoa que vem de Pequim Na China Ou seja, indica a origem Então vai ser grafado com S Com certeza, pessoal É o único cuidado Que vocês devem ter aqui Nessa questão aí Do ex Esa Ou ex com S Ex com Z Exa com S Enfim Não é nada difícil Tá ok, pessoal? Quem não se inscreveu no canal Vai lá e se inscreve Curte, compartilha Nas redes sociais E dá joinha Nos vídeos É isso aí